O PROCON do estado do Rio está de olho nos postos de combustíveis em campos no norte fluminense Na mira dos fiscais, a documentação dos estabelecimentos e a qualidade dos combustíveis e validade dos produtos No primeiro dia de operação, os fiscais encontraram irregularidades Dois postos foram notificados Tanto um posto como outro que já foi fiscalizado, já encontramos irregularidades Como por exemplo, produtos vencidos, falta de alvará de funcionamento, produtos à disposição sem o preço para o consumidor Todos os produtos com prazo de validade vencido foram apreendidos E os donos dos estabelecimentos orientados a atualizar a documentação A operação contou com o apoio do setor ambiental da Polícia Militar Durante a ação, os técnicos do órgão fizeram a medição dos combustíveis E verificaram se os postos operavam com preços abusivos O Comando de Curiça Ambiental está realizando na data de hoje No município de Campos de Goitacás Uma fiscalização em conjunto com a equipe do PROCON Com o intuito de combater possíveis crimes ambientais E com qualquer dano ou lesão ao consumidor